Conheça Marcos, ele quer muito comprar um tênis. Essa é Joana, ela gostaria muito de vender o seu tênis. Na Kabashi, os vendedores listam seus tênis, roupas e acessórios à venda por meio de fotos do produto e informações de fábrica, como o SKU do tênis que Marcos procura. Marcos descobre a Kabashi e decide fazer uma busca na plataforma. Realizada a compra por Marcos, Joana envia o produto para o comprador. Se o produto fosse réplica ou diferente de como descrito, Joana seria notificada e Marcos receberia reembolso total. Kabashi é um serviço de altíssima qualidade, com garantia de proteção ao comprador e ao vendedor, sendo a opção mais segura do setor. Suporte total, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Kabashi. Onde comprar e vender ficou ainda mais fácil.